Celebra-se hoje o Dia da Mulher Cabo Verdeana, no ato central das comemorações deste dia, que também marca os 43 anos do nascimento da Organização das Mulheres da Cabo Verde. A presidente da OMCV destacou a importância histórica da efeméride e a necessidade de refletirmos sobre os desafios que as mulheres ainda enfrentam na nossa sociedade. A primeira-dama, que presidiu a abertura das celebrações, reforçou a persistência dos desafios e destacou a relevância da trajetória das mulheres cabo-verdianas. Hoje, 27 de março, comemora-se o Dia da Mulher Cabo Verdeana. A Organização das Mulheres da Cabo Verde promoveu este evento central para marcar as celebrações do Dia da Mulher Cabo Verdeana e seu próprio 43º aniversário, sob o lema OMCV 43 anos, honrar a história, promover a igualdade e o progresso. E, Luísa Gonçalves, destacou o vínculo entre este evento e o centenário de Amílca Cabral, ressaltando a continuidade da luta pelos direitos das mulheres. Então, obviamente, associamos a essas datas, estamos aqui para celebrar essas efemérides com o lema honrar a história, promover a igualdade e o progresso. E, neste ano, associámos-nos ao centenário de Amílca Cabral, com a Fundação Amílca Cabral, organizamos no sentido de dar um bocadinho da visão de Cabral relativamente às mulheres ou relativamente à questão da igualdade de género e depois fazer essa caminhada até a nossa atualidade. A mesma considera que as mulheres ainda enfrentam vários desafios, especialmente a violência baseada no género, e sublinhou a necessidade de abordar a violência de género desde o namoro. Então, a violência baseada no género tem que ser o foco principal no combate a toda e qualquer forma a discriminação e violência contra as mulheres rumo à igualdade. Para além disso, temos a sobrecarga do trabalho não remunerado, que impede que as mulheres possam ter tempos disponíveis para muitas outras coisas, inclusive para o lazer, inclusive para cuidar da sua saúde mental, que também é fundamental nesses tempos. Temos mulheres no setor informal e aqui o problema é mais no sentido de não terem cobertura médica-medicamentosa, não poderem usufruir de uma reforma digna porque não têm, então, segurança social. E a violência baseada no género temos que trabalhar também nos adolescentes porque tem começado também no namoro, tem nos afligido também o que tem acontecido nessa camada. A primeira-dama, Débora Carvalho, que presidiu o evento, acrescentou que os 43 anos da OMCV representam um marco importante e elogiou a história repleta de heroínas das mulheres cabo-verdianas. A nossa história é tão rica de muitas heroínas conhecidas e anónimas. Nós temos muitas heroínas anónimas na sociedade cabo-verdiana e que precisamos dar a conhecer as suas histórias. São histórias que toda a nação cabo-verdiana deve conhecer. Eu acho que é fundamental a uma criança de 9, 10 anos conhecer a história das nossas combatentes para a liberdade de cabo-verde. Apesar dos desafios, Cabo Verde registra avanços notáveis, especialmente na força de trabalho, com um aumento significativo que reflete positivamente no país. No entanto, persistem desafios como a carga informal enfrentada pelas mulheres, que compõem 49% da população cabo-verdiana. Relativamente aos desafios, nas últimas décadas, Cabo Verde tem feito avanços notáveis no que diz respeito aos direitos das mulheres e à sua participação ativa em todos os setores da nossa sociedade. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de participação feminina na força de trabalho teve um significativo aumento, refletindo uma mudança positiva no panorama econômico e social do país. No entanto, devo referir que estudos atuais mostram que, é verdade, sim, que tem aumentado a nossa participação no mundo do mercado formal, mas ainda assim, além da carga do mercado formal, nós ainda temos sobre os nossos ombros muita carga informal, mas que é fundamental para a economia familiar cabo-verdeana. Portanto, todo o cuidado, a chamar economia de cuidado, ela está muito sobre os ombros das mulheres. Débora Carvalho ressaltou progressos e, apesar disso, destacou que as mulheres ainda enfrentam longos caminhos em direção à igualdade de género e apelou o engajamento de todos para a promoção de uma cultura de igualdade e progresso para um futuro mais próspero. Legenda Adriana Zanotto